Um minutinhos, vamos fazer uma demo. Então, como é que começa essa história de Snowflake? Geralmente, você tem uma ferramenta, uma aplicação, um banco de dados já pronto. Eu vou utilizar aqui o Collab para simular isso. Então, digamos que a gente tenha uma aplicação aqui que o pessoal estava trabalhando com dado e agora esse dado precisa entrar de modo corporativo na sua empresa. Para a gente testar, eu vou pegar um dado em JSON. Que vai ser esse dataset aqui, unscone.json. Então, ele é um dataset simples, mas aí eu vou usar o MongoDB para simular um banco de aplicação. Então, pegar um dataset em JSON, acho que vai ser melhor do que CSV para a gente. Então, eu vou fazer o download aqui desse dado. Digamos que eu receba um CSV, então que eu tenha esses dados dentro de uma aplicação. Então, eu vou simular isso aqui agora com o MongoDB Atlas. Então, beleza. Estou com a minha aplicação, ela está funcionando. Seja um e-commerce, seja uma aplicação de venda, seja um aplicativo interno, seja uma SQL, SQL Server, Oracle, DB2, o que seja. Eu vou fazer um login aqui com o Google para acelerar. Se não me engano, é esse aqui ou é o de baixo? Vamos ver. Mas, beleza. Já estou com os meus dados aqui. A gente vai entrar aqui no MongoDB Cloud para simular um banco de dados. O meu cluster já está ligado. Muito bom. Não vou perder muito tempo com isso. E vamos dar uma olhada nas coleções. Então, eu tenho esse banco de dados teste aqui. E ele tem essa coleção de dados, que é o Ascombe. E aí, eles vêm nesse formato, a série X e Y, que é basicamente os dados que eu tinha aqui na minha aplicação. Vou mostrar aqui para vocês. Série X e Y. E a gente vai ter o ID do MongoDB, de maneira geral. Então, beleza. Meus dados estão chegando aqui nessa aplicação. Eu tenho que passar esses dados da aplicação de MongoDB para dentro do meu, da TrueHouse. Para isso, eu vou usar o Airbyte, que eu vi que muitos de vocês perguntaram aqui. back.